Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Açores Hoje, o programa de segunda-feira. O meu nome é Silvio Martins e como sempre estou aqui para lhe apresentar a atualidade do Arquipelgo dos Açores, tudo aquilo que quer ver e não pode perder e tudo aquilo que se faz nestas nove ilhas do Arquipelgo. Nós vamos continuar a falar de jovens, jovens talentosos e desta feita falamos dos talentos dos jovens no xadrez, esta modalidade que está em destaque hoje no nosso programa. Vamos falar da segunda jornada do Torneio da Juventude do Xadrez, que aconteceu na Escola Secundária da Ribeira Grande e que contou com a participação de 90 atletas. Carlos Reisentes é o Presidente da Associação dos Xadrez dos Açores e é nosso convidado hoje para nos falar desta segunda jornada. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Açores Hoje. E então, muito orgulhoso, correu bem, não correu assim tão bem, balanço positivo, negativo? Não, o balanço é positivo, portanto, este ano já vamos na segunda jornada e, portanto, sempre com um nível de participação bastante elevado, portanto, à volta dos 90 participantes, jovens de espírito, portanto, porque este ano introduzimos uma novidade. Portanto, este torneio sempre foi e vai continuar a ser um torneio dedicado aos jovens, em idade escolar, mas achamos por bem abrir também a participação aos séniores e assim aumenta, digamos, o nível de competitivo para quem participa nesses torneios mais a sério. Até porque antes acontecia que os jovens, a partir de uma jornada de idade, se não tinham lugar numa das equipas de séniores, acabavam por não ter oportunidades de participar em torneios ou tinham muito menos oportunidades e acabavam, alguns deles, até por abandonar a modalidade, não é? E, portanto, desta forma, há uma maneira de continuarem ligados a essas iniciativas e, portanto, continuam a participar. E, portanto, tivemos, de qualquer maneira, o que se tem vindo a verificar nessas jornadas, além do nível de participação, temos muitos miúdos de 8, 10 anos, portanto, quase 50%. Portanto, paralelamente aos séniores, tiveram aqui muitos júniores, bem júniores. Exatamente, exatamente. E, portanto, neste momento estamos numa altura de reinvestimento da nossa massa de atletas, não é? Porque, com a idade, há sempre alguns que vão abandonar, mas, felizmente, estão a aparecer novos clubes em tenra idade e, o que quer dizer que, muito possivelmente, vão continuar nessa modalidade por mais algum tempo. Carlos, quando foram nossos convidados os jovens que participaram no Campeonato Regional de Jogos Matemáticos, muitos deles disseram que faziam parte dos clubes de xadrez, que já jogavam xadrez, já estavam habituados. Portanto, o xadrez acaba por preparar muitos jovens para outras realidades, para outro tipo de pensamento, que não apenas o pensamento no jogo de xadrez, não é? Exatamente, portanto, uma das vantagens do que nós temos de defender é que o xadrez é muito mais do que um desporto e as vantagens e os benefícios do xadrez ao nível educativo e quem está em idade escolar, acho que são, enfim, são por mais evidentes ao nível da concentração e do raciocínio. E, portanto, nomeadamente ao nível da matemática, e lanço aqui o desafio, para que os professores da matemática aproveitem o xadrez, porque o xadrez não deixa de ser um jogo, não é? E, portanto, tinha uma forma interessante de os jovens terem curiosidade pela matemática de uma maneira divertida e que lhes dá prazer e, assim, contribuir para o seu desenvolvimento. E aproveitar estas idades em que ainda existe muito este espírito competitivo, não é? O espírito de competição. Eles querem fazer, querem brilhar, querem ganhar, portanto, é aproveitar isto. Vamos falar em termos de classificações. Quer terminar essa ideia antes das classificações? Ah, não, porque o seguinte, de facto, o que tem acontecido, os bons jogadores xadrez, geralmente, também são bons alunos, não é? Têm bons desempenhos a nível escolar. Mas, quem tem mais, possivelmente, quem terá mais a ganhar com o xadrez, se calhar não são os bons alunos, porque os bons alunos já têm a disciplina, já têm as características e o xadrez é o que vem a treinar, vem a aperfeiçoar essas mesmas características. E, portanto, quem terá mais a ganhar com a concentração, com o raciocínio, serão aqueles alunos que não se sentem tão bons, mas que se forem postos a três, vão, de facto, melhorar essas capacidades. Às vezes esta questão da qualidade é relativa, até porque muitas vezes depende é mesmo destas técnicas de concentração. Exatamente. O saber estar concentrado, o saber ouvir, não é? Nas aulas ajuda e muito. Vamos falar, então, agora, sim, das classificações. Em termos de classificação, como é que estamos após esta segunda jornada? Portanto, a segunda jornada já foram oito jogos realizados. Em primeiro lugar, tem o Luís Soares com oito pontos, portanto, quer dizer que ganham os jogos até agora. Em segundo lugar, empatados com os seis pontos e meio, vem o João Rego, e o João Rego tem dez anos, o tal jovem que foi quase campeão nacional, e, portanto, já é um dos melhores jovens a nível regional. E, em terceiro lugar, o José Simões, que também é um jovem que tem participado nos campeonatos nacionais e também com um bom desempenho, não é? Mas, pronto, ainda vamos na segunda jornada, e, portanto, ainda haverá muitos jogos, e, portanto, ainda há muita coisa a seguir até lá. Quais são os jogos que se seguem para estes jovens, por exemplo? Portanto, o confirmado, a 25 de Abril, vai haver mais um torneio de xadrez, quando fomos convidados pelo, já o ano passado, uma sequência de uma iniciativa pelo Clube de Marítimo e pela Junta de Freguesia de São Pedro, para realizar um torneio de xadrez no Ralevão, portanto, que vai ser integrado nas festas do 25 de Abril. E, ainda esta semana, também vamos reunir pela Câmara Municipal da Lagoa, também para organizar e para agendar mais alguns eventos. Portanto, a 25 de Abril vai haver, e, possivelmente, até pode ser que antes disso... Até lá, os jovens podem sempre ir treinando uns com os outros, os jovens e os não-jovens, os outros, os séniês também. Por exemplo, a nível de memória, o xadrez pode ser um bom jogo, não é? Para ajudar a estas capacidades. É, exatamente, porque... Demória e demória seletiva. Aliás, é muito utilizado o xadrez para estudar de que forma é que nós conseguimos armazenar e associar, ter acesso rapidamente à informação. Que temos armazenado, não é? Que é que, ao longo dos anos, vai sendo muita, não é? E, portanto, os xadrez têm sido utilizados como forma de estudar como é que o nosso cérebro funciona dessa forma. A Associação dos Xadrez dos Açores tem tido uma tarefa árdua em manter viva estas iniciativas dos xadrez ou tem sido fácil? Como é que é este ano para vocês? Bom, em termos financeiros, obviamente, é sempre difícil e é com alguma imaginação que temos que superar as dificuldades. Mas, paralelamente a isso, o que tem acontecido aos poucos e poucos, cada vez mais somos... Nem sempre somos nós que vamos à procura de patrocínios e para organizar eventos. Portanto, muitas vezes, também são entidades que vêm a ter connosco e pedem a nossa ajuda, ou muitas vezes até apoio de material, a nossa ajuda, mas, pronto, eles próprios apoiam e, portanto, estão receptivos à atividade e à relação de foneiros. A nível de atividades escolares, têm sido muitos os contactos feitos por escolas com a vossa associação? Portanto, há contactos, mas ao nível dos professores, não é? E, pronto, são professores... Ou seja, não a nível institucional, mas a nível quase que informal pessoal, é isso? Exatamente. Portanto, ainda brevemente vai haver na escola Antero de Cantal uma iniciativa de um professor e, portanto, vou organizar lá uma sessão de esclarecimentos, vários torneios, várias iniciativas e, portanto, e, de facto, essas iniciativas têm-se repetido um pouco por várias escolas, mas geralmente sempre por iniciativa de professores que ou já jogaram xadrez, ou gostam de xadrez e, portanto, têm conhecimento das iniciativas e gostariam de, não sei se, estabelecimentos também... E de que forma é que a associação encara esses contactos? Não, não, nós, obviamente, apoiámos, apoiámos e sempre que possível estamos presentes e já agora, portanto, vieram-nos e dizer que quem quiser organizar torneios, portanto, nós estudamos o material e, portanto, estejam à vontade para nos contatar através do nosso site, da página do Facebook, têm lá os nossos contactos... Nós vamos mostrar precisamente a página do Facebook, lá para casa, para que as pessoas possam entrar em contato convosco, caso o desejem fazer, facebook.com barra AXRA a cores. É assim mesmo, sem cedilha, a Associação de Xadrez da Região Autónoma dos Açores. O que é que costumam publicar aqui neste Facebook, Carlos? É um pouco de tudo, um pouco de tudo. Não só os torneios, análises que são feitas, de jogos, de provas que são feitas, portanto, já agora o colaborador Carlos Silva tem feito um excelente trabalho a esse nível. Promevemos também alguns... Ainda há tempos... Apoiámos um jogo online entre os Açores e a Madeira... Olha que giro, uma iniciativa muito giro. Exatamente. E, portanto, temos desenvolvido várias iniciativas no Facebook, de modo a que os aficionados dos Xadrez têm ali um motivo de interesse e, de facto, a visita a nossa página com frequência. Aliás, temos um atleta que neste momento está a trabalhar na Índia, mas continua ligado e a participar nas nossas iniciativas na página do Facebook e nos jogos. É lado mais positivo do Facebook, não é? Exatamente. É este contacto que se pode manter. Carlos, muito obrigada pela sua presença hoje no nosso programa, pela divulgação deste torneio. Desejo boa sorte na contribuição das vossas atividades e tenho mais alguma coisa para me dizer. Não, foi só para... Esqueci-me de dizer, porque essas jornadas têm sido com o apoio dos clubes locais e, portanto, para agradecer quer à escola, quer à Câmara Municipal da Ribeira Grande, que patrocinaram o evento que acabamos de reportar. Muito bem, obrigada, Carlos, e até breve. Boa sorte para a continuação da vossa atividade.